Ok, estamos ao vivo, TV Nino Flá, 10 esportes na cidade da Caratú, avaliação hoje aqui na cidade do sub-10 até o sub-20, professor Tiago Observador e Nino Flá Eventos. Estamos aqui com um garotão da escolinha Fute Show de Caraibeiras. Qual o nome do garoto? Hugo. E aí, qual a sua idade mesmo? Doze. Doze anos. Grandão, me parece até com o Pedro do Flamengo. E aí, qual é a emoção aí de ser avaliado pela DS Esportes? É um sonho. Hein? Um sonho. É um sonho? Sonho de ser um grande atleta. Beleza. E está emocionado? Sim. Beleza. Valeu, um abraço e boa sorte. Vamos lá para o... E aí, qual o nome? Você vai falar todos os seus. Qual o seu nome? Alisson. 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 É, rapaz, nome de gringo, viu? E aí, é corintiano, flamengo? Flamengo. Flamengo, parabéns, boa sorte. E aí, qual a emoção? Está sendo avaliado no dia de hoje aqui, pela DS Esportes? Sonho. É um sonho? É. E aí, se for para viajar, viaja mesmo para São Paulo? Viaja. Beleza. Beleza, boa sorte, viu? Vamos levar o nome de Itacaratu e Caraibeiras ao cenário nacional. Vamos lá. Vai tomar vinha, né? Está nervoso. Porra aí. E aí, qual o nome? João Manuel. João Manuel. João? E aí, como é que está se sentindo? Boa. Está emocionado mesmo? Boa. Está emocionado? Vou para viajar, viaja. Viaja. Viaja em cada câmara, viu? Porque quando a TV for em cima de você, quer dizer que... Você é o quê? Palmeirense, São Paulino? Flamenguista. Flamenguista, obrigado. Valeu. É um prazer você representando Itacaratu e região. Professor Tiago, o menino é flamenguista. Vamos lá, os três. Os três se abraçando. Se abraça aí, vem trechado. Se abraça os três aí. Abraça aquela emoção. Nós vamos a São Paulo. Ei, menino.